Oi minha gente do Fique Ligado, invadimos aqui o Camarim da Desejo Gente, como é estar Natal no Rio Grande do Norte, que é um estado assim que gosta tanto da banda de vocês Ah Ju, primeiramente agradecer a sua presença, obrigado pelo carinho com a gente Assim, pra gente é muito especial, Natal tem um lugar muito importante no nosso coração Pra mim principalmente, porque o primeiro DVD da Desejo que eu abri foi aqui em Natal Então assim, o Alessandro também foi o primeiro DVD dele, foi aqui em Natal Então é muito especial pra gente Natal e a gente tá muito feliz de retornar Principalmente num evento tão lindo, num evento tão grande, tão bem feito e estruturado E a gente tá aqui, vai ser uma noite fantástica Ale, qual o diferencial da Desejo que faz a galera se enlouquecer Quando a gente sabe que vocês vão vir pra Natal, começa um murmurinho, todo mundo falando, ligando pra todo mundo Cara, hoje acho que o nosso baú, né? A gente tá com os baús aí, o volume 1, o 2 O 1 já tá com quase 60 milhões de views aí, reais, né? Então eu acho que os baús, as músicas, foram muitas músicas que marcaram a história da banda E a gente vem com o baú pra poder não faltar nenhuma Sempre falta, mas a gente tenta fazer que não falte, mas vai dar certo Gostamos de novidades O que é que vem por aí de projeto novo aí de vocês? Pode adiantar alguma coisa pra gente? Então, a gente tá confiante que esse ano a gente consegue dentro dessa agenda de shows Em nome de todos os nossos desejeiros Marcar a história com o nosso DVD de 20 anos, né? A Desejo de Menina faz 20 anos esse ano E é hora da gente fazer um DVD lindo, mostrar pra galera a força que a Desejo ainda tem Devido aí há tantas décadas já, né? São duas décadas e a gente tá muito feliz e preparado pra isso, né? Tem música nova que já tá na boca da galera Tem muita coisa boa Tem clipe novo do Alessandro que acabou de sair também Fazia muito tempo que Alessandro fazia um clipe dele E ele veio arrebentando aí, então Esse ano é um ano de novidades A gente tá agora fazendo parte dessa empresa maravilhosa que é a Camarote Essa produtora linda que tá cheia de ideias com a gente Então vai ser uma soma de coisas maravilhosas, se Deus quiser E aí, ó, e o rapaz aqui ali é o responsável, ó Tá ali Vai, filma ali, filma ali, pra ficar marcado Sucesso, velho, 20 anos, fortaleza Ó, e aí, tem tudo Vai ser, eu vou ter um pingo de paz a partir de hoje Pra gente encerrar esse bate-papo Pra os fãs aí de Natal, que amam vocês Vamos encerrar com a música nova? Vamos lá, vamos lá E agora vem dizer que se arrependeu Você me tinha nas tuas mãos e me perdeu Com certeza você sabe o resto e vai cantar comigo E é isso É isso É isso É isso